Olá meninas e meninos, então, hoje eu vim fazer um passo a passo com vocês, mas vou ser bem sincera, eu vou fazer esse passo a passo junto com vocês, tá? Eu não fiz essa peça antes, então, a gente vai fazer junto, tá? Deletem o barulho, tá meninas? Então, o que a gente vai fazer? Eu peguei 25 gramas de massa, essa massa aqui eu tingi a massa natural com... um rosa bebê, tinta de tecido, tá? Um rosa bebê. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto